Eu sei que vocês estão curiosos, curiosos né, pra poder criticar todas as notas que eu der, mas essa daqui é a análise individual dos jogadores, a minha análise individual dos jogadores do Fluminense na vitória por 1x0 contra o Madureira, vitória que não empolgou muitos problemas né, vai lá ver a análise pocket pra eu falar taticamente, falar da postura, falar de Abel, falar de tudo isso, que eu falo só da atuação individual. Bem, e a gente aqui começa falando sobre notas, deixa eu só destacar aqui que temos cardzinhos agora, e os cards, ah tá, é bom eu destacar isso né, os cards eles tem cores né, por exemplo, o card de Marcos Felipe é um card bronze, as cores são verde, bronze, prata e ouro né, como somos do FIFA lá, o verde é de quem a gente chega sem expectativa nenhuma, o bronze, enfim, vai aumentando né, até o que a gente tem muita expectativa que é o ouro, isso fala muito mais sobre os jogadores, como o jogador chega pro jogo, não necessariamente como ele foi no jogo, um jogador ouro pode ter nota 0, um jogador verde pode ter nota 10, e isso vai influenciar nas próximas partidas, só queria deixar isso explicado nesse vídeo aqui, nesse vídeo aqui eu sou Gabriel Amaral, nos outros eu sou Gabriel Amaral também, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração, deixe seu like aqui embaixo. Vamos de Marcos Felipe, esse daí assim, a gente viu em campo em um momento que foi ele espalmando, uma bola ali, uma boa defesa, em outros dois, teve uma recuada pra ele, que ele deu um chute pro alto, e uma outra saída em que ele deu meio que um tapa, a bola não foi muito pra longe, enfim, então não dá nem pra dizer que nossa, foi muito bom, mas teve esses dois também erros muito pequenos, que pouco influenciaram, nota 5,5 para Marcos Felipe. A gente vem pros zagueiros, Nino, Nino, outra partida, né, que não dó e tal, assim, eu vou ficar de novo, assim, uma partida boa de Nino? Foi, mas, assim, era o Madureira, o desempenho pelo alto não foi isso tudo, assim, nossa e tal, que desempenho, que função essencial essa de Nino e tal. O Madureira pressionou muito pouco, né, é um time que pressiona muito pouco, e Nino foi exigido, e dentro do que foi exigido teve problemas, teve vantagens, teve... Mas acho que fica muito claro pra mim um momento, assim, que faz Nino não ter uma nota padrãozinha 6 e 5,5, é onde ele perde, a nota seria 6, mas ele perde naquele lance de um cruzamento com 15 minutos no segundo tempo, em que Pipico se antecipa facilmente a ele e cabeceia. Pipico se destacou bastante ultimamente no Santa Cruz, no... na Série C, na Série D, é, Pipico tá jogando no Madureira. Eu tenho medo do que, tipo assim, essa atuação, 5 e meio no Carioca, fala muito sobre o que seria e se não sairia um gol no lance de brasileiro. É... a gente vem pra Felipe Melo, que é... é... dessa vez não teve a falha, né, como teve no primeiro jogo, mas ainda ficou um pouco perdido. Eu não sei até onde isso é culpa do próprio Felipe Melo, enfim, problema dele de posicionamento, etc, e até onde isso é problema do esquema, aí, da montagem do esquema de Abel Braga, e ele tá só pagando o pato. Bem, mas a julgar pelo desempenho de Felipe Melo no jogo, em alguns momentos ali ele se coloca... Enfim, a característica dele, não vou ficar citando toda vez isso não, né, é... é... chega duro nas jogadas, é... 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 quase tomou um amarelo de bobeira ali, inclusive chutando aquela bola pra longe e tal, o juiz, se quisesse dar amarelo, faria sentido e etc. Mas assim, achei eu a partida de Felipe Melo com erros, talvez um erro menos claro do que esse de Nino, mas no mesmo desempenho, 5,5, ainda não me animando jogando como zagueiro. A partir do momento que saiu da zaga e veio jogar na volância, desapareceu um pouco do jogo, o jogo ficou muito esticado e tal, então... manda aparecer um tanto. Falando de não aparecer tanto, o David Braz, depois de ser... é... é... detonado pelo time do... do... do Bangu nos contra-ataques, o David Braz fez uma partida contra o... o Madureira, é uma partida normal. Não foi uma partida absurda, não foi uma partida ruim, não foi uma partida ótima, mas é uma partida normal. Teve alguns problemas, nota 5. É... 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 o teto de David Braz também, vocês viram até pelas cores que são aqui, né, o teto de David Braz também é diferente em relação ao dos outros jogadores e tem... é... é... este... Eita o barulhinho, ele tem este problema. Vamos lá para o... para os... laterais. A gente começa por Cristiano. Começar pela esquerda? Normalmente eu começo... de... enfim, vamos embora, foi a ordem que está aqui. Cristiano! Eu vou mostrar um número aí para vocês que eu já mostrei para quem está aqui na live e eu vou fazer questão de mostrar aqui o número que me incomodou um pouco. Cristiano teve muito espaço nesse jogo. Acho que isso é... 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 é um fato, todo mundo sabe disso, todo mundo percebeu isso. Cristiano teve muito espaço na partida. O time... não, afinal de contas, a gente jogou contra o Madureira, um time de um nível que a gente não joga do meio para frente, do ano, né, após o campeonato caralho que a gente não pega mais times nesse nível. Dois números que me incomodaram um pouco em Cristiano, além de alguns lances. Passes! Talvez você não enxergue isso, só enxergue se estiver no computador. Cristiano foi o quinto jogador do Fluminense com mais passes certos, né, que é esse índice aqui, 31 passes certos. E foi o jogador do Fluminense com mais passes errados, 7. Óbvio que os laterais, vocês vão perceber aqui, até Samuel Xavier tem dois passes errados a menos, enfim, foram cinco. Os laterais tendem a forçar mais esse passe para dentro da área ou essa bola enfiada e tal. cruzamentos. Cristiano acertou dois cruzamentos e errou nove. Não está aparecendo aí para vocês que a tela corta um pedacinho, mas ele errou nove cruzamentos. Quando você bota aqui o mapa de calor, isso aqui são dados do Footstat, o Fluminense forçou muito o jogo pela esquerda. Forçou muito o jogo pela esquerda. E Cristiano errou muitos cruzamentos. Alguns cruzamentos errados são cruzamentos bons, né. Um cruzamento ali que de repente ele cruza e o goleiro é que saiu muito bem. Ou um zagueiro se antecipou e tirou o gol da cabeça e ia ser uma assistência dele. Mas no mano a mano, por várias vezes, ele dá o tapa na frente e ele perde para o jogador do Madureira. Ficou bem claro, eu fiz uma anotação aqui, aos 14 do primeiro tempo, você reviu o jogo todo. A diferença do futebol do Rio de Janeiro para o futebol da Moldávia. Além disso, ainda tem mais. As duas finalizações em que ele teve espaço na frente da área e não entregou. Bateu uma para fora e a outra muito fraca. Cristiano, ah Gabriel, Cristiano é horrível e tal, ainda não entro nessa. Mas as duas partidas de Cristiano até agora foram horríveis. E essa foi pior do que a do contra o Bangu. Porque nessa ele teve mais espaço. Teve espaço para jogar. Não conseguiu executar ainda. E o pior para ele é que quanto mais mal ele vai jogando, pior fica o psicológico dele. Um e meio para Cristiano. E já que eu já comentei um pouco do lateral, já até mostrei números aí também de Samuel Xavier. O Fluminense está com muito menos pela direita. Então ele aparece muito menos ofensivamente. Tem até um momento que ele aparece dentro da área ainda, né? Para poder chutar travado. Samuel Xavier é mal também. Não foi muito bem. No jogo passado até participou um pouco melhor do que Cristiano nesse jogo. Mas não dá para comparar com Cristiano. Eu acho que a pior coisa para Samuel Xavier... Aliás, a melhor coisa para Samuel Xavier é ele olhar do outro lado e ter o rendimento atual de Cristiano no Fluminense. Hoje, o Gabriel aqui, o Gabriel Amaral, para quinta-feira... Gabriel, decide só os laterais do Fluminense. Eu iria de Pinedo e Marlon. Eu iria com os dois reservas. Mas, dito isso, apesar disso, dois e meio para Samuel Xavier, porque foi menos exigido, né? Teve menos chances de errar. Errou, mas teve menos chances de errar. Não fez uma boa partida para mim também. Aí a gente segue agora falando dos meio campistas e esses a gente passa um pouco mais rápido. Isso porque André... André, nesse jogo, até começou bem ali, de certa forma. Começou num rendimento... Até com mais mobilidade. Isso que me impressionou um pouco ali, a mobilidade que André estava, girando para um lado, segurando, recebendo, enfim. Isso foi, de certa forma, até interessante. Porém, em nenhum momento o André me deu a total segurança de jogar por ali e etc, enfim. Porque ele começou jogando um pouco mais atrás. Só que depois que ele sai... Esse é um claro... Eu estou dando uma gaguejada porque é isso que eu queria falar. Esse é o claro exemplo do esquema ferrando um pouco o jogador. A partir de André foi ok. Ela não foi boa, ela não foi ruim e tal. Ela foi ok. Ela foi boa porque o esquema não favorece ele. E ele conseguiu não ficar problemático. Mas a partir de André é nota 6. Não é um desempenho. Eu só vou conferir uma coisa aqui de dados. Para ver se muda a minha opinião. Não mudou. Mudou a minha opinião, não. A prova disso é que André fez um desarme no jogo inteiro. O Fluminense força um jogador. Felipe Mello ou André. E acaba tendo dois bons jogadores. Acaba utilizando os dois de uma maneira que prejudica a atuação deles mesmo. A gente começou com o Iago Felipe sendo o meio armador. Sobre o Iago Felipe eu vou falar uma frase. Vou relembrar alguns lances que confirmam essa frase que eu estou falando. Iago Felipe, eu citei lá na análise pocket isso. Iago Felipe é um cara importantíssimo na recuperação e na recomposição. O gás que ele tem é importantíssimo para isso. Perde a bola no ataque. É ele que volta, volta, volta na raça para dar o carrinho, não sei o que, para travar o jogo. O contra-ataque que o Fluminense tomou aos 21 minutos, se eu não me engano, ou um pouco menos, foi aos 11 minutos do primeiro tempo. É um contra-ataque que foi justamente a única defesa de Marcos Felipe. A defesa mais difícil. Era Iago Felipe no contra-ataque que estava indo lá e era o meia hoje do Fluminense. Então ele é importantíssimo nisso. Só que ele está sendo exposto ao que ele não sabe fazer. Quando é armar o time. E aí ele começa a ter um monte de erros. Um monte, um monte. Ah, Gabriel, foram vários erros de tomada de decisão. E há alguns erros em que ele toma a decisão certa e na hora de executar, ele erra. Na hora de executar ali, na hora de executar, ele erra. A partida de Iago Felipe foi ruim. Em parte por ser mal escalado. Por estar fora da sua função. Por aqui, vocês estão vendo aqui dentro do card, embaixo da bandeirinha do Brasil, não ter um V, um V, um V, como é que ele colocou nessa imagem aqui? Um V. Está um M. Está um meia. Não está um volante. E não à toa a entrada de Natan foi tão importante. Bem, a gente chega no ataque com o Luiz Henrique. Cresceu muito no segundo tempo. Melhorou ali o ataque do Fluminense. Enfim, fez boas jogadas. Foi uma alternativa desde sempre. Ficou um elogio à atuação de Luiz Henrique. Dito isso, fez duas boas jogadas. Eu estou muito em dúvida entre 6,5 e 7. Porque a perda ali no final, no passe do cano, ele deixa a bola escapar. Um outro chute de direita fraquinho também. Me complica um pouco. Mas eu vou dar a nota 7 para o Luiz Henrique. Achei que foi a válvula de escape do Fluminense no jogo. O tempo inteiro, a única bola, aquela ilhazinha pela direita que você viu no mapa de calor, foi o Luiz Henrique. Era o respiro do Fluminense pela direita, enquanto pela esquerda só que a gente tinha era chute para a área normalmente. William Bigode. Esse não começou tão bem. Começou meio afoito, meio desesperado e tal. Mas melhora muito no segundo tempo. Se torna uma alternativa de arrancada para o Fluminense, de criação. Na esquerda, não sei se estava muito preso para jogar junto com o Cristiano, uma forma de atacar, uma questão de posicionamento. Melhora dentro do jogo. E isso é o que a experiência traz. Você tem alguns jogadores que conseguem começar não tão muito bem e tal, e não ser dali para baixo. Se justamente crescerem durante o jogo. William Bigode, 6,5. A jogada do gol está na conta dele também. E não só a jogada do gol, como outras jogadas também no segundo tempo. E a gente vem para o Fred. E aí precisamos falar sobre o Fred. Precisamos falar sobre ele. O Fred foi mal. Até mandaram mensagem aqui no chat durante o jogo, né? Pô, falta de respeito a Fred. Então eu concordo. Fred é ídolo, tem que ser preservado e poupado. E nesse momento ele ser preservado e poupado, ele está no banco. Ele não está jogando para ser titular. Eu me equivoquei numa coisa. Quando termina o ano e vem o início desse ano agora, e muito começou a se discutir sobre Fred, Alcano e etc. Eu falei, olha, Fred vai começar a temporada voando. Porque Fred, ano passado, começa a temporada voando. Não à toa ele estreia com derrota, né? O jogo do Walter Dono. Mas ele faz dois gols. Ele começa ali, se eu não me engano, ele chega a ficar 11 ou 12 jogos com a média de um gol por jogo. Porque fisicamente o cara estava tinindo. E fisicamente tinindo a técnica que a gente sabe que ele tem. A impressão que deu é que após, ali no ano passado, à medida que passou o tempo e o físico foi ficando desgastado, o Fred não conseguia se recuperar como os outros jogadores, a técnica caiu junto com o físico. E aí eu achava que, voltando agora, depois de um mês e pouco de paralisação e etc, o físico tivesse dado aquela guaribada e ele fosse voltar a render tecnicamente. Isso não está acontecendo. O físico não voltou. Pode ser que seja questão de pré-temporada, de não ter votado, pode. Mas nesse momento, meu amigo, nada justifica a titularidade de Fred, não. Tentou ali aparecer, enfim. Assim, qual o lance? Que a gente vai olhar pra Fred e vai falar, a gente viu o Fred mais perdendo a bola do que provocando o lance perigoso. Teve um chute de esquerda, que ele recebeu a bola dentro da grande área. É complicado, assim. Fred é um matador artilheiro. Mas eu confesso que eu vejo o lance dele dentro da área e eu não vejo mais aquela bola, tipo, quase que foi gol. Não estou vendo isso mais. Isso é uma pena, isso é uma pena. É desconstrução, talvez, de um ídolo. Mas nesse momento, até pra poupá-lo, Fred, que hoje foi nota 2 contra o Madureira, precisa ir pro banco. Dos que entraram, a gente passa sempre um pouco mais rápido. Elogio principal a Natan. O jogador que entrou, entrou na vaga de Iago Felipe e, adivinha só, é um jogador da posição que entrou e foi bem. Pra mim, um dos que se destacou ao entrar. Quando eu mostrei a questão lá dos cruzamentos, vocês viram. Boa parte das criações de jogar do Fluminense não melhorou, tá? É bom destacar isso. O Fluminense melhorou com a entrada de Natan, melhorou um pouco, muito pouco ainda. Mas a posição, o jogador Natan melhorou muito a posição, o meio de campo do Fluminense. Não participa da jogada, diretamente da jogada do gol, né? Mas foi o cara que conseguiu criar 2, 3 chances antes do gol acontecer. Natan, nota 7 nessa partida. Começa bem, enfim, fez o segundo tempo bem. Depois acabou, na reta final do jogo, acabou já sumindo um pouco. Então, enfim, é algo normal. Até porque o jogo começou a ficar corrido para cacete. Germán Cano, que é o penúltimo que eu vou dar nota. Germán Cano. Esse vai levar uma nota 6,5. Você fala, Gabriel, mas Germán Cano é matador e tal, genial, faz o L. Não, beleza, concordo com isso tudo. O 6,5 versus o 2 de Fred. Cano entrou e fazendo as mesmas funções de Fred, 6 por meia dúzia. Você tira Fred, bota Cano. Tira um centroavante, bota outro centroavante. entregou mais fisicamente. A gente sabe que, tecnicamente, Fred é até melhor do que Cano. Na técnica. Cano é dominar e chutar. E fez isso umas, duas, três vezes. Mas a chance que o Luiz Henrique perde é porque Cano está correndo para marcar a saída de bola junto com o João Arias. E Fred não fez isso. Ou, pelo menos, não conseguiu fazer isso em algum momento com físico. Estava com o físico de Gabriel Amaral no jogo nas laranjeiras. Já Cano entregou bem. Deu uma boa finalização. Deu finalizações mais ou menos. Enfim, pode entregar mais. Eu quero ver Cano titular contra o Aldax. Vamos ver se a Bel Braga vai ter essa mesma ideia. Não vou falar que a Bel Braga não tem coragem, né? Porque aí, pô, quem sou eu para criticar a coragem de a Bel Braga? Mas, vamos ver se ele vai ter esse mesmo pensamento ou vai continuar com um pensamento que, para mim, é um pensamento errado. Cano entrou bem. A chance ali o Dida salvou, que seria o primeiro faz o L do ano. Mas, acho que vem. E acho que, talvez, a Bel esteja torcendo para que Fred faça um gol antes de Cano. Talvez seja isso. John Arias. O cara esquecido. Pré-temporada inteira, todo mundo escalando o time do Fluminense, falando isso e assim, aquilo e assim. Ninguém lembrava de John Arias. No escala aí do GE, John Arias lá embaixo. Ninguém estava lembrando direito do cara. Por isso está verde aqui, ó. Terminou o ano muito mal o John Arias. Não à toa era a reserva de Caipaulista e de Luka. E quando pediam para ele entrar, pediam para a Luka voltar. Volta a Luka, naquelas brincadeiras. Começou o ano bem. Entrou, óbvio, que o cara entrar e ele no primeiro toque na bola, ele chutar, a bola desviar e entrar, isso dá uma confiança muito grande para ele. Óbvio que isso faz o jogo já ser diferente. Óbvio que o jogo é contra o Madureira. É um nível bem mais baixo do que a gente vai se importar mesmo durante o ano. Dito isso, John Arias aproveitou muito bem a mudança de jogo após o gol. O gol, como eu falei, aconteceu. Enfim, foi nessas circunstâncias aí. Mas puxou contra ataques, pressionou marcação. Que jogo! Estava desesperado para poder justamente voltar a figurar pelo menos na conversa sobre quem entra no segundo tempo. Porque ele nem nessa conversa estava. Ele ficou fora. Não foi relacionado no primeiro jogo. Foi relacionado para esse. Entrou. Não vou dizer que mudou o jogo, mas o gol dele mudou o jogo. 7,5 para John Arias. Dos outros, os outros ficam sem nota. Tanto Martinelli quanto CP, apelão, Caio Paulista, entraram depois e ficam sem nota. Tchau. Tchau. Tchau.